A onda dos fake netty acabou. O fenômeno Rodrigo Góes levantou uma pergunta muito importante dentro da nossa sociedade. Existe uma magic pill? E essa pergunta você só não sabe caso você estivesse vivendo as últimas semanas aí dentro de uma caverna. Então por isso eu vou te contar exatamente quanto de músculo é possível construir de forma completamente natural e quanto de músculo é possível ganhar fazendo amor com o suco. E pra isso aí, cara, nós vamos dar uma olhada em uma porrada de estudos, cara, que mostram que isso aqui não é só achismo, beleza? Então fica comigo, vambora pro vídeo. E antes da gente começar, eu queria lembrar pra você que tá buscando o suplemento do mês que lá na Growth Suplementos, cara, a gente tem o melhor custo-benefício do mercado porque nós não temos lucros de revendedores e logísticos, beleza? Então confere lá e o que bom é Léo Araújo. E aí, bando de marombeiros! Meu nome é Léo Araújo, cara, e rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Então já chega esmagando o gostei pra você dar aquela força. E pra continuar recebendo vídeos iguais a esse, já se inscreve no canal e assina as notificações aí, beleza? Deixa o sininho ativado pra gente fechar junto toda vez que sair vídeo no canal. E de quem nós vamos começar falando aqui? Vamos começar falando daqueles que não fazem amor com o suco. Eu comecei a treinar com 15 anos e eu tinha por volta de 55 quilos. Eu saí de 55 pra 98 de forma completamente natural. E aí eu decido começar a utilizar os esteroides por conta da minha carreira de atleta que se iniciava nesse momento. Demorou 5 anos pra sair do estádio natural, mas como eu não sou o mais natural, eu não posso me usar como exemplo, eu não posso me incluir no que eu vou citar aqui agora. Então nós vamos usar aqui como base pra referência o exemplo de um atleta que tem mais ou menos 10 anos de experiência, natural, que pesa 76 quilos, e aqui eu vou utilizar uma variação, uma oscilação, uma flutuação no caso, né? De 4 quilos pra mais quando estiver em bulking e de mais ou menos uns 4 quilos pra menos quando estiver em cutting. A real é que quando nós estamos falando de naturais, mesmo que o cara faça tudo certinho, sem errar nada, ele siga o protocolo da forma que tem que seguir 100%. Mesmo assim, cara, a curva de evolução desse cara não vai ser muito diferente do que a curva de evolução da maioria das pessoas, onde no início a curva, ela se tem uma acentuada muito maior, os ganhos são maiores, e ao longo do tempo acontece um leve declínio com essa curva, e aos poucos, né, conforme o tempo for passando, ela vai deixando de crescer tanto quanto crescer no começo. A curva de evolução seria praticamente a mesma, embora essa curva continue crescendo, ela tende a dar uma diminuída. A não ser que você seja um Josh Diesel aí, onde a linha de evolução dele é praticamente igual a essa que você tá vendo agora, né? E o cara se diz natural, tá? É, natural. Mas sobre a forma que essa linha se comporta, existem estudos que comprovam isso, que mostram isso, na verdade. Normalmente, homens que chegam no seu limite natural, no seu potencial máximo natural, são pessoas que tendem a ganhar por volta aí de entre 9 a 18 quilos de massa muscular. Sendo que as mulheres, os números delas, no caso aí, como já se esperar, eram menores, elas ficam entre 6 e 10 quilos de massa muscular. Pra ser muito sincero, cara, eu até acho que é muito possível aumentar gradativamente esse limite ao longo do tempo. E pra isso, o cara vai ter que usar muitas estratégias avançadas de treino, de dieta, muitas manipulações. E eu acredito que, no final das contas, mesmo que ele faça isso tudo, ele não vai conseguir resultados expressivos, significantes o suficiente pra justificar esse esforço todo. Tô ficando nervoso! Eu não sei se eu preciso dizer o óbvio, mas eu vou dizer, cara. Pra alcançar o máximo como um atleta natural, você precisa fazer tudo com margem zero de erro, cara. Tô falando aí em todos os aspectos, tá? Você tem que treinar intenso, você tem que treinar regularmente, você precisa buscar a falha muscular, pelo menos em alguns níveis. E, principalmente, você precisa ser consistente após escolher uma estratégia. O cara precisa se preocupar com o volume de treino, por exemplo, aí, ó. Seria uma boa se ele conseguisse manter a execução de, pelo menos, 5 a 15 séries, já ao longo da semana, de execução daquele músculo que ele quer treinar. Se o cara se mantém entre essa faixa de execução aí, cara, ele já é um bom número. Tem muita coisa pra fazer. É preciso variar os estímulos, é preciso se preocupar constantemente com a tal da progressão de carga. E na parte da dieta, a gente já sabe, né, cara, você precisa se preocupar com o balanço calórico. Então, tenha certeza de que você não tá comendo menos do que você deveria, ou que você tá comendo, pelo menos, de acordo com o seu objetivo. E você também precisa comer a quantidade ideal de proteína, cara. Qual é a quantidade ideal de proteína, Léo? Se você adicionar aí, cara, 1,5 gramas, na verdade, pra ser mais exato, 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal, aí agora é só você fazer tudo que eu te falei aqui agora, acabei de citar, por mais uns 5 ou 10 aninhos aí, que é quase certo de você ganhar entre 9 a 18 quilos de massa muscular. Tem alguns fisiculturistas naturais, cara, que só de você olhar pro físico dele, você fala, mano, esse cara tá muito perto do ápice dele, do pico dele. Por quê? Pela forma que o físico se apresenta. Por exemplo, ó, esse cara aqui, ele é o Alex Leônidas. E qualquer semelhança aqui, nesse caso, é mera, exclusivamente mera coincidência, beleza? Esse cara aí, cara, ele aumentou 18 quilos de massa muscular em 13 anos. Ele tinha 55 quilos na primeira foto e 73 na segunda. E você pode reparar que o BF dele, o body fat, é até que semelhante, não é muito diferente. E só pra você ter noção, cara, que o peso que ele ganhou, além de eu ter falado que foram 13 anos, pra você ter noção que isso aí não foi fácil, esse bicho já fez várias, mas várias sessões de bulking, onde ele não só registrou, ele mostrou, falou sobre as dificuldades, e ele registrou que a fase mais pesada dele seria a que ele conseguiu alcançar 91 quilos. Nessa altura ali, cara, ele tava com o BF por volta de mais ou menos uns 20%. E, ah, eu preciso falar que ele também defende um dos princípios que eu defendo aqui no canal há muito tempo já. Ele também acredita que se manter com o BF alto, retenção alta por um certo... Na verdade, existem estudos que mostram isso. Mas, falando da crença dele, ele também acredita que essa aí é uma chave pra você desenvolver mais massa muscular, mesmo como natural. Tá bom, mas beleza, digamos que você não acredite que esse cara aí, que esses exemplos que eu citei aqui, eles não são naturais e que eles estão, de fato, fazendo amor com o suco. Eu te mostro alguns fisiculturistas aqui, na época pré-esteroides, e aí você vai poder avaliar se isso aí é realmente possível ou não. Até 1930, os anabolizantes não tinham nem sido isolados e sintetizados. Foi só em 1935 que eles se apresentaram de forma injetável. Qualquer fisiculturista que venha antes dessa época aí, é praticamente impossível que ele tenha feito amor com o suco. Praticamente não. É impossível, você não concorda? Eu sei que você concorda. E esses aí são alguns exemplos de fisiculturistas que, ao meu ver, pelo menos, eles são muito impressionantes, principalmente pela época que eles vêm. Historicamente falando, se você for pesquisar, você vai ver muitas fotos de homens, mulheres, mulheres, shapeadas, naturais, mas lá da década de 20. Tem fisiculturista de 1800 que já mostrava um shape diferenciado, pô. E de forma completamente natural. E é óbvio que dessa época, pra cá, os métodos de treinamento, os métodos de nutrição, eles evoluíram muito. E como tem muito mais pessoas no fisiculturismo hoje, é muito provável que essa galera que vocês viram as fotos aí, eles não representem o supra-sumo do que é possível se alcançar. E eu falo isso, cara, porque tem muitos fisiculturistas. Na verdade, os melhores fisiculturistas da atualidade, eles apresentam um desenvolvimento muito melhor. Só que também tem o caso que, hoje em dia, você consegue comprar as paradinhas em qualquer lugar. Então fica muito difícil atestar se o cara é ou não fake netting. Ah, mas beleza então, Léo. Agora que você tá falando sobre isso, eu queria que você me falasse qual que é, então, a diferença que os anabolizantes desempenham nesse papel todo, pô. Você não precisa acreditar em mim. Acredite na ciência. Talvez você já tenha escutado sobre esse estudo que eu vou falar agora, de 1996, porque ele é um dos mais conhecidos sobre esteroides. Dividiram 43 participantes em 4 grupos. O primeiro grupo não tomou esteroides e não treinou. Ele não fez nada, na verdade. O grupo 2 treinou naturalmente, só que nesse caso, eles também não usaram nada. O grupo 3 treinou com o suco. Ou seja, eles fizeram amor com os esteroides, eles usaram esteroides. E o grupo 4, ele não treinou, porém, tomou esteroides, fez o uso do suco. Então, tinha um grupo natural que não treinou e um que treinou. Da mesma forma que tinha um grupo aditivado que não treinou e um que treinou. 10 semanas depois, esses foram os resultados que foram encontrados. O grupo que não treinou, nem tomou nada, como já era desesperado, não aconteceu muita coisa. O ganho de massa muscular deles foi irrisório, praticamente insignificante. O grupo que treinou naturalmente, no final das 10 semanas, ele ganhou aproximadamente ali, 2kg de massa muscular. E acredita em mim, isso aí já é bastante, cara. Agora dá só uma olhadinha, o que aconteceu com o grupo que treinou e fez amor com o suco. Eles ganharam algo em torno de 3 vezes mais massa muscular do que aquele grupo lá. Ou seja, foram 6kg de massa muscular, praticamente. A única variável diferente é que, nesse caso, eles estavam tomando 600mg a mais de testosterona. E só por aplicar 600mg a mais de testosterona, você já notou essa diferença. De 3 vezes mais ganhos de massa muscular. Mas essa aí, ó, essa aí não é nem a parte mais doida, cara. O que eu vou te falar agora, vai estourar a tua cabeça, pô. Então, você lembra do grupo que não treinou e também usou esteroides? Então, cara, esse grupo ganhou quase 4kg de massa muscular. Você não tá ouvindo demais. E o que eu tô dizendo é que, se a média, no final das 10 semanas, é 4kg, a gente pode falar que esse grupo, sem treinar, sem fazer nada, ganhou pelo menos 1,5 vezes mais massa muscular do que o outro. E, nesse caso, sem fazer nada. Falemos das doses, então. Eles usaram 600mg de texto por semana. O que te faz questionar se essa dose seria uma dose alta ou não tão alta, considerada nos padrões dos dias atuais. Pra responder essa pergunta aí, eu vou utilizar os dados retirados diretamente do meu time de consultoria. Que, inclusive, se você quiser participar do Hipertrofiando o time, o link pra conferir se tem vaga, tá aqui na descrição. E se você fechar o pacote trimestral, você ganha um brinde que segura o seu mês inteiro aí, ó. É só essa dica que eu vou te dar. Confere lá. E, além das informações de consultoria, eu vou usar as informações também de protocolos, de colegas, de amigos conhecidos, de pessoas que, inclusive, vocês conhecem muito. Mas eu não vou citar os nomes, né? Óbvio. Então, beleza. 600mg é muito ou não é? A real, cara, é que depende muito do contexto do indivíduo. Por quê? Se a gente tá falando de um cara que é completamente natural e ele tá iniciando no mundo dos esteroides, 600mg definitivamente pode ser considerado como uma dose alta. Por quê? Considerando que em 100mg nós já estamos falando de uma dose de TRT, já em 150mg a 200mg, as pessoas dizem que é uma TRT voltada pra atleta. E nesse caso aqui, por exemplo, é bem possível que você faça os seus exames e eles mostrem níveis dentro do aceitável. Só que você, nesse caso, já tá usando de 150 a 200mg de T. Isso nada natural. De 300mg pra mais, você já meio que sobe de nível ali na liga dos amantes e usuários de suco. É porque aí as coisas, os resultados, vai ficar muito mais visível. 500mg, né? A 600mg a gente tá falando da porta de entrada de atletas adestivados já. Agora, falando do nível profissional, eu vou citar aqui, cara, que a gente tem que considerar pelo menos iniciando os nossos valores em um gramazinho ali, ó. E daí é pra cima, tá? Porque é muito comum você ver protocolos onde 4, 5 gramas no total, né? É o utilizado na semana. E eu não tô falando do que, ah, me contaram, tal pessoa falou isso pra mim. Não, não, cara. Eu tô falando do que eu sei. Falando de fato, do que eu já vi. Então, baseado em níveis TRT, 600mg, é considerado muito, concordo? Considerando pelo que tomam por aí, é meio que normal. Mas olha só, na boa, não dá pra ser negligente em relação à dose. E eu vou te explicar por quê. Eles injetaram 25, 50, 125, 300mg e 600mg de texto por semana durante 20 semanas. E no final desse tempo aí, esse aqui foi o resultado que eles chegaram. A dose mais baixa adicionou um pouco menos que meio quilo ali. E conforme a dose foi aumentando, os ganhos de massa muscular também foram aumentando. Tendo o grupo que mais usou o suco, né, no final das 20 semanas, ganhando quase 18kg de massa muscular. É quase 1kg de massa muscular por semana, cara. E eu tô falando disso na média. Por quê? Se essa é a média, a gente tem que constatar que alguém ganhou mais que isso. Tem natural que não ganha nem um ano o que esses caras desses estudos aí estavam ganhando em uma semana, pô. Quase que eu esqueço de falar e isso aqui vai explodir sua cabeça. Esses ganhos foram sem treino nenhum. Essa é a diferença que faz o que você tinha perguntado antes. Mas é como eu falei, né, cara? Muitos fisiculturistas profissionais, eles dariam risada na sua cara se você chegasse falando sobre 600mg de testosterona. Quem é do meio, sabe que é muito comum um rapaziada no meio tomar 6 vezes, 7 vezes, às vezes 10 vezes mais do que isso. Agora eu quero te mostrar dois exemplos aqui, cara. Vamos falar de Shang Clarita e vamos falar do atual campeão do rei da Classic Physique, C-Bomb, Christian Bumstead. O C-Bomb, ele é o atual campeão da categoria Classic Physique e sem dúvida nenhuma é um dos físicos mais bonitos que já pisaram nessa terra. Ele começou a treinar com 14 anos, onde ele tinha 1,85mg de altura e ele tinha 77kg só. Dentro de 5 anos também, de forma natural, da mesma forma que eu tinha falado pra vocês no começo lá, ele aumentou de 77kg pra 102kg. Então, com 19 anos, ele já tinha aumentado 25kg na sua carcaça, cara. É muito óbvio que muitas pessoas vão falar que o C-Bomb não era natural nessa foto aqui. Mas pra ser muito sincero, cara, eu até acho que ele era assim. Porque com 17 anos, ele já se demonstrava ser muito maior do que a maioria dos caras da sua escola, do seu colégio. E muito provavelmente muito maior do que a maioria dos caras naturais que você conhece. O cara ganhou 25kg, onde o máximo é até 18kg. Só aconteceria se ele tivesse a melhor genética do mundo. Mano, nesse ponto aí, eu meio que concordo com você, cara. Mas, teoricamente, alguém tem de ter a melhor genética do mundo. Se é um posto a ser preenchido, não vejo por que não ser preenchido por ele. E tem também, cara, que isso aí nem se justifica, porque tem muitos fenômenos que nunca nem foram descobertos. Porque, ou se não tiveram oportunidade, não foram pro esporte, foram pra qualquer outro lado da vida. E não foram descobertos o quão potencial tinha ali dentro pra ser explorado. Então, beleza, cara. Cibama aí ganhou 25kg de músculo, de forma natural. E depois de fazer amor com o suco, ele passou pra 120kg de carcaça. E isso aí, considerando que é o off dele, né. Ir com um off, mas com um percentual de BF bem controladinho e bem parelho ao das fotos anteriores, como você próprio viu. Então, nesse caso aqui, no caso do Christian Bumstead, parece que ele ganhou a maior parte do seu peso de forma natural. Agora, vamos falar do Sean Clarita, que é o atual campeão da 212. Só que antes, cara, mesmo competindo natural, ele já competiu em nível mundial, pô. E ele competiu em um dos campeonatos mais rigorosos do mundo em relação ao teste de esteroides, ao doping, né. Um dos feitos dele é bem conhecido, que é o de treinar de forma natural, com 400kg no leg press, pô. 400kg, quase meia tonelada no leg sem suco, rapaziada. Chegando nos 58kg com o seu 1,60 de altura ali. Depois que ele atinge o seu ápice natural aí, né, e ele começa a fazer o amor com o suco, o bicho ganhou quase 30kg na carcaça, cara. 27 pra ser mais exato. Algumas pessoas ganham muito pouco, algumas pessoas ganham pra caramba. Mas a real é que a maioria fica no meio dessa linha aí. Da mesma forma que existem diferentes treinos pra diferentes naturais, essa aí é a mesma forma, é o mesmo conceito na parte dos amantes do suco. Só que nesse caso aqui, eu tô falando por conta das diferenças genéticas. Por exemplo, ó, naquele estudo lá de 2001, o sujeito que respondeu pior, ele adicionou 4kg na carcaça. 4kg de músculo em 20 semanas. Enquanto o sujeito que respondeu melhor, ganhou 14kg de músculo em 20 semanas sem levantar um dedo. Esse cara, sozinho, ele ganhou mais músculos em 5 meses de uso de esteroides do que tem gente que passa uma vida inteira e não ganha. Agora, com base em todas as evidências aí, cara, os esteroides, fazer uso, fazer amor com o suco, pode dobrar, pelo menos triplicar facilmente aí os seus ganhos. Só que nesse caso aí, depende da sua genética, depende das quantidades que você toma. Como eu falei, é multifatorial. Então, pra gente ser objetivo aqui, naturais, vocês que são naturais, a sua faixa de ganho, ela com certeza vai se manter entre 9 e 18kg usando doses moderadas. Pra você que já é ativado, com doses maiores, a gente tá falando de ganhos potenciais entre 18 e 36kg. Agora, galera, que já tá muito ativada e tem aquela genética especial, que tem o dom pra parada. Com doses maiores, esses números aí podem chegar de 27 a 54kg. Só que você precisa lembrar também que, embora o uso de esteroides tenha o maior potencial pra você ganhar e pra você alcançar esse objetivo, você precisa se lembrar também que ele também tem o maior potencial pra colaterais e desvantagens. E aqui tá uma lista de efeitos colaterais do Instituto Nacional de Abuso de Drogas. Os sintomas giram em torno de pressão alta, coágulos sanguíneos, ataques cardíacos, derrames e danos nas artérias dos usuários que fazem uso recorrente de esteroides. E muitas vezes tem a parte dos colaterais que estão extremamente visíveis, né, e causam uma certa aversão. Como, por exemplo, ginecomastia, oleosidade na pele, acne, abscessos e etc, etc, etc. É possível controlar os colaterais? É possível reduzir os danos? Mitigar no caso? É, é possível sim. Só que você precisa se lembrar e você não pode ignorar que você tá pagando um preço. Você não pode esquecer que a sua vida tá sendo colocada em risco a preço de estética. Independente de gostar ou não gostar disso, é só uma verdade que você precisa reconhecer. O corpo é teu, cara. Você faz o que você quiser, você usa, não usa. Só que eu acho, na verdade eu tenho certeza, que é extremamente importante que as pessoas saibam os danos reais que vêm junto com o uso do suco. Então se você tá pensando em usar veneno, cara, seja inteligente e potencialize os seus ganhos ao máximo. Como você faz isso? Aprendendo a extrair do seu corpo natural o máximo possível. Isso aí vai te ensinar, cara, os macetes de treino, macete de dieta, macete de rotina. E aí você vai conseguir medir, analisar e encaixar da forma que melhor te cabe na sua rotina, né? Conhecer o seu corpo o suficiente, cara, é realmente o que vai te dizer, o que vai colocar na sua mão a resposta se você vai fazer o uso do suco ou não. É muito difícil a gente falar sobre limite natural, cara, quando a pessoa não tem pelo menos uns 10 anos de prática, uns 10 anos de treino e análise nas costas aí de forma assídua. E óbvio, se a gente tá falando de um objetivo que tá voltado 100% pra saúde, ficar saudável, estar saudável, se manter saudável, se você não é atleta, não ganha vida com isso, não tem porquê você se expor a esse risco em troco da estética só. A menos que algum profissional te recomende realmente você ter a necessidade pra regularizar ou pra de fato estar mais saudável fazendo uso, né? Outra coisa importante falar, cara, é que julgando pelo que a gente já sabe sobre esteróide, sobre genética e tudo mais, não é nem um pouco inteligente você julgar a experiência da pessoa pelo tamanho do físico dela. E nesse ponto aqui, cara, o que eu tô tentando te dizer é que não é porque aquele cara da academia lá é o maior cara da sua academia que necessariamente ele é mais inteligente em relação a técnicas de treinamento, de dieta, nutrição e tudo mais. Da mesma forma que ser ou não ser treinado é chancela pra você testar o quão eficientes e eficazes são as suas estratégias, o que você faz dos seus treinos. Só não é uma comparação justa, entendeu? Nesse caso é a mesma coisa que você pegar um ciclista com um bodybuilder, comparar os treinos deles e dizer que o treino do ciclista é melhor, porque no final das contas ele é muito mais rápido. Os esteroides, eles aumentam dramaticamente sim a força nos músculos, né? E isso pode trazer desempenho em outras modalidades de esporte. Da mesma forma que podem e existem vários treinadores naturais e que entendem muito sobre o metabolismo, porque como eu falei, cara, pro cara ser inteligente e ter benefício em relação a isso, ele realmente precisa se dedicar e conhecer do próprio corpo, das estratégias que tá usando. Então, a dica pra fechar aqui, cara, que importante demais, antes de você fechar qualquer pacote de consultoria, fechar com o treinador, que você pergunte também por que ele se parece daquele jeito, qual que é o método que ele utiliza. A real é que no final das contas, por mais que seja um indicador, você não deveria se impressionar pelo tamanho de ninguém e você deveria, no final das contas, avaliar a inteligência e a experiência da pessoa baseada nos seus méritos, nas suas conquistas. E é isso pro vídeo de hoje, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado, eu acho que eu consegui esclarecer de uma forma bem clara e detalhada todas as suas dúvidas nesse assunto. Se você quiser se inscrever no canal pra continuar recebendo vídeos iguais a esse, se inscreve aqui embaixo, esmaga o gostei pra você me dar uma força, comenta a sua opinião pra eu saber quais são os próximos vídeos que você gostaria de assistir aqui e eu vejo vocês em breve, beleza? Valeu, falou e fui! Tchau!